Então vamos lá, a pergunta é, teacher, é possível pensar direto em inglês? E eu vou devolver essa pergunta pra você. Quando você tá aprendendo a dirigir, é possível você dirigir sem parar pra pensar no que você tá fazendo? Sem parar pra pensar que você tem que pisar na embreagem? Sem parar pra pensar que você tem que trocar a marcha? Sem parar pra pensar que você precisa frear o carro? Não. Porque nós temos as fases do aprendizado, os estágios do aprendizado. Então, o inglês é a mesma coisa. Existe uma teoria de aquisição do idioma chamada Total Physical Response. O Total Physical Response, ele trabalha com a equivalência direta. Então, por exemplo, eu pego esse caderninho e falo notebook. Sem precisar falar caderno, né? Eu falo notebook. Ou eu falo cell phone. E você entende o vocabulário, né? Pen. Você entende. Agora, pra você pensar frases direto em inglês, primeiro o seu cérebro vai buscar a equivalência no português. Ele vai buscar associar aquilo com a língua mãe. Quando que você não vai pensar mais aquele determinado, aquela determinada frase? Quando você já repetiu aquilo tantas vezes que você levou aquele chunk pro modo piloto automático. Por exemplo, good morning. Você não traduz, você já sabe o que é. A what's your name também é uma pergunta que ninguém mais traduz. Você já sabe o que significa. Por quê? O que você já ouviu muitas vezes, você já falou muitas vezes, você já leu muitas vezes. Então, essas expressões, elas já foram pra tua memória de longo prazo. E aí sim, depois que elas vão pra lá, que elas estão consolidadas na sua memória, se você ouvir, você não vai traduzir. Você consegue fazer a codificação, a decodificação direto no inglês. Do inglês para o inglês. Mas no começo não é assim que é. No começo sim. Por mais que você diga que não, você vai associar aquele chunk em inglês com o... Como que ele é em português? O que isso significa? Imagina que você tá lá nos Estados Unidos e você tá numa cafeteria ou sei lá, num coffee shop, num restaurant somewhere, em algum lugar. E você vê uma pessoa apresentando outras duas pessoas. E você escuta uma falando assim, ó, estendendo a mão e falando, nice to meet you. Você vai inferir que nice to meet you mesmo, que você não saiba o que é. Porque não teve ninguém pra traduzir pra você. É um chunk usado num contexto de apresentação. Mas sem querer você vai falar assim, nossa, eu acho que esse negócio que ele falou aí, nice to meet you, eu acho que é prazer em conhecê-lo. Porque é natural do cérebro buscar associação. Então, é possível aprender direto, pensar direto em inglês? É, se você estiver trabalhando com vocabulário. Se você estiver trabalhando com expressões, e você mora no Brasil, você não tá num ambiente onde o idioma falado é o inglês, onde você possa observar as pessoas o tempo inteiro e ficar fazendo inferência do que aquilo que aquela pessoa falou, acho que ela tá cumprimentando. Agora, acho que aquilo que ela usou ali, ela tá falando tchau. Não é essa a nossa realidade. A sua realidade é a realidade da maioria dos estudantes aqui do Brasil. É aprender por meio de um curso de inglês, por meio de uma videoaula. Às vezes a gente aprende com seriados e filmes, né? E nesse caso, você pode fazer esse exercício de observar e tentar inferir, mas mesmo que você observe e tente adivinhar o que tá sendo falado, você vai conectar com o chunk em português. Porque o cérebro vai buscar. Então, lembre-se disso. É possível aprender a dirigir sem pensar no que você tá fazendo no começo? Não. Porque aquele aprendizado ainda não foi consolidado no teu cérebro. Então, um dia sim, você vai pensar direto em inglês e você vai entender direto em inglês. Mas até você chegar nesse patamar, você vai precisar repetir muitas e muitas vezes aquela expressão até que ela vá de uma maneira definitiva pra sua memória de longo prazo. Ok? Eu espero ter esclarecido essa dúvida. That's all for now. See you soon for another video.